Fala, galera! Meu nome é Ana Letícia Magá e eu sou youtuber e consultora de carreira e fui convidada pelo Senai Play pra te ensinar a fazer o currículo do futuro. Sabe esse currículo em papel que a gente tá acostumado a ver por aí? Ele tá com os dias contados. Com a digitalização dos processos seletivos, a tendência é que os recrutadores peçam cada vez mais currículos online. Ou seja, currículos que estejam em um link da internet que basta clicar pra ter acesso a todas as informações do candidato. Por isso, se você só tem o currículo em papel, tá na hora de se atualizar. Duas plataformas que te ajudam a ter um currículo online são LinkedIn e Senai Play. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o LinkedIn. Mas enquanto isso, dá uma olhada nessa super iniciativa do Senai Play. Você vai conseguir fazer um currículo online de uma forma super simples na plataforma e ainda vai conseguir mandar o link pros recrutadores. Agora você vai ver como é super simples fazer o seu currículo no site do Senai Play. É só você acessar o link que tá aqui nos comentários ou na descrição do vídeo que você vai encontrar essa plataforma aqui. Quando você acessar o seu perfil, você vai aqui no menu e escolhe meu currículo. Aí você vai preenchendo todas as informações do seu currículo pra gerar um link compartilhável com os recrutadores. Olha só que legal como é que fica depois de pronto. Vou mostrar o meu currículo pra vocês. Fica assim, qualquer pessoa com esse link vai ter acesso às informações do seu currículo. Tá curtindo essas dicas? Então já se inscreve agora no canal do Senai Play. Ah, Ana, mas como que eu faço a edição do meu currículo? É muito simples. Em todos os campos tem esse lapizinho aqui. Esse lapizinho já vem aqui informando que tipo de conteúdo você vai colocar em cada parte do seu currículo. Aí você aperta salvar e consegue ir preenchendo seu currículo em todas as categorias. Pra colocar a foto, basta ir em meus dados. Aqui você vai conseguir escolher a melhor foto que combina com você e que pode ficar super legal no seu perfil do Senai Play. Viu só como pode ser super simples você ter um currículo digital do futuro? E aí, curtiu essa dica muito simples e gratuita? Esse é o segundo vídeo da série. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou colocar um card aqui em cima pra você não perder. Acesse agora a plataforma do Senai Play e faça o seu currículo do futuro. Um super beijo e até semana que vem.